Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a moeda dos BRICS, que segundo algumas pessoas têm dito por aí, tem circulado em um vídeo da RT, da Russia Today, uma televisão russa, dizendo que a nova moeda dos BRICS vai ser lastreada em ouro. Olha que maravilha, gente, isso aí é uma coisa revolucionária, né? Afinal, o dólar e as moedas fiat perderam valor exatamente por deixarem de ser lastreadas em ouro, por passarem a ser lastreadas em confiança de político. Afinal, isso seria uma coisa boa, então quer dizer que a moeda dos BRICS é um negócio legal, que a gente pode apostar nela? É lógico que não. É evidente que isso é propaganda russa e que isso nunca iria acontecer. E eu vou explicar para vocês aqui quais são os problemas que enfrentaria alguém que tentasse, nesse momento, fazer uma moeda lastreada em ouro. Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, Jean-Francisco P e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu sou um crítico do BRICS. Eu deixo isso muito claro, já falei em vários vídeos por que eu acho que... Eu não acredito no BRICS, acho que não vai dar em nada isso daí. É uma mera propaganda para a China e Rússia dizer que estão impondo as ditaduras delas autocráticas no mundo, dizendo que, na verdade, não estão sozinhas, elas têm um grupo de países e coisa e tal. Mas, na verdade, o BRICS não é nada, porque se você olhar o que é o BRICS, de fato, é um acordo que o pessoal combina de encontrar uma vez por ano para fazer uma convenção, e daí negociar contratos ou negociar acordos bilaterais entre os países. Não tem nada além disso no BRICS. O BRICS não tem tarifa comum, não tem protocolo de exportação, não tem protocolo de defesa, não tem nada de verdade ali, né? Então, é só isso. É só um encontro que eles batem papo durante um tempo e, de vez em quando, sai algum acordo bilateral entre os países. Mas nada que não pudesse ser feito sem o BRICS também, né? Enfim, eu sou muito crítico nisso daí. Inclusive, o novo banco dos BRICS já está em problema, a gente tem visto isso, né? Aí o pessoal está falando aqui em moeda do BRICS. E, de novo, é o mesmo caso. Estão estudando uma moeda e coisa e tal, mas a verdade é que o BRICS é composto de um país que tem algum dinheiro realmente, que é a China, e vários outros países quebrados. A Rússia, o Brasil, a África do Sul, todo mundo quebrado. Para que isso interessaria fazer uma moeda comum, né? Se o BRICS for adotar o Yuan, isso é uma coisa que pode acontecer. Todos os países do BRICS adotarem o Yuan. Isso seria uma possibilidade. Agora, de outra forma, criar uma nova moeda no BRICS não faria sentido por quê? Porque a China... Por que a China ia fazer isso? Ela não tem interesse nenhum. Ela não ganha nada criando uma nova moeda do BRICS e coisa e tal, né? Ainda mais uma moeda lastreada em ouro. Porque eu quero repetir esse ponto pra vocês. O grande problema da moeda Fiat é justamente a confiança num órgão central. O dólar conseguiu ser a moeda que se manteve com essa paridade com o ouro, ou com o lastro em ouro, por mais tempo. Exatamente por quê? Porque o governo americano e a economia americana inspiravam confiança no resto do mundo. A verdade é a seguinte. Quando você diz que tem um banco central com uma moeda lastreada em ouro, o que isso significa? Que você pode, em tese, trocar qualquer nota dessa moeda, você pode ir lá no banco central e trocar isso pelo equivalente em ouro, né? E isso foi verdade nos Estados Unidos até perto de 1920 e poucos ali, 1922, 1923. Lá na Primeira Guerra Mundial, com as consequências da Primeira Guerra, já se acabou com a conversibilidade em ouro. Então, já não podia qualquer um chegar com um dólar lá no Banco Central americano e trocar aquele dólar por ouro, né? E, então, a coisa toda passou a ser de pura confiança. Então, entre 1922 e 1975, 71, que foi o ano em que os Estados Unidos realmente acabou com a paridade com ouro, né? Que o dólar deixou de ser lastreado em ouro. O que teve nesse período foi o chamado Acordo de Bretton Woods, que dizia que os Estados Unidos poderiam trocar valores em ouro para grandes somas entre países. Então, as pessoas em si já não tinham mais como trocar dinheiro por ouro, né? Mas os países ainda tinham esse acordo ali, então ainda havia esse lastro em ouro do dólar. Mas por que o lastro em ouro do dólar acabou? Exatamente porque o pessoal resolveu testar esse lastro do ouro. Começou a ter uma desconfiança por conta da corrida espacial americana, né? Que os Estados Unidos estavam gastando dinheiro demais. E que os outros países que estavam aceitando que o dólar tinha lastro em ouro, começaram a testar. Eles falaram, quer saber um negócio? Eu vou pegar essa minha dívida externa aqui, esse valor que eu tenho aqui, depositado em banco americano, e agora eu quero isso em ouro, então. Vários países da Europa começaram a fazer isso e foi aí nesse momento que os Estados Unidos deixaram de ter o lastro em ouro. Ou seja, o que mostra que na verdade já não tinha lastro em ouro há algum tempo. Ali foi só o momento da ruptura do momento do sistema ser testado. E esse é o grande problema. O problema do lastro em ouro é você tem que confiar nessa autoridade central que diz pra você que o dinheiro tá lastreado em ouro. Se não, isso não funciona. Pra vocês terem uma ideia, houve até uma tentativa aqui no Brasil de se fazer uma moeda lastreada em ouro. Logo na independência do Brasil, o Visconde do Ouro Preto, ele tinha essa ideia de fazer uma moeda lastreada em ouro e coisa e tal, e o Dom Pedro I ficou todo empolgado com isso, achava bacana e coisa e tal. Mas o que acontecia aqui no Brasil? Ninguém acreditava que o governo era sério, com muita razão. Aí, quando faziam essa conversibilidade, o que acontecia? Todo mundo ia correndo lá no Banco Central trocar o réis dele, na época era o mil réis dele lá, por ouro. Muito melhor ter ouro do que ter aquele papelzinho do governo. Então, todas as tentativas que o governo fez de implantar um padrão ouro aqui no Brasil fracassaram, simplesmente porque é uma tendência natural do governo imprimir mais dinheiro. É uma solução fácil demais. Então, da mesma forma, se você tivesse uma moeda do BRICS lastreada em ouro, você teria que confiar nesse banco central feito pelo BRICS. E aí, quem é que estaria nesse banco central feito pelo BRICS? Seria o Banco de Desenvolvimento com a Dilma de presidente? Você vai confiar nesse banco que ele vai manter a quantidade de ouro? Você vai confiar o quê? No Putin, que é um ditador que toma a decisão a hora que quiser? Ou que pode cair a qualquer momento se o Prigogin tiver sucesso no golpe dele? Você vai confiar no Xi Jinping para manter essa base de ouro? Então, esse que é o problema que o pessoal não vê, que é óbvio para mim que essa coisa do BRICS toda é só uma propaganda de China e Rússia para poder dizer que tem... O negócio que o Brasil também gosta de dizer para dizer que não, o quê? Ah, o Brasil está isolado do mundo, só apoia ditadores. Não, o Brasil está no BRICS. É, o BRICS é um grupo que só tem um monte de ditador, né? Então, assim, no final das contas, o BRICS não é nada, e é o que eu sempre falo, ele não tem chance de um dia vir a ser. Porque você ainda poderia falar assim, ah, não, realmente o BRICS agora é só esse acordo para o pessoal se reunir de vez em quando e tentar melhorar a coisa. Mas a verdade é a seguinte, isso pode crescer, né? E de repente amanhã pode virar uma coisa realmente significativa, pode virar um acordo de livre comércio, pode virar um acordo diferente, coisa e tal. É, o fato é que não, porque isso é impossível. São países que não têm esse poder todo e tem dois desses países, que são a China e a Índia, que estão em guerra aberta, né? A China e a Índia têm vários locais ali ao longo da cordilheira do Himalaia e um pedaço enorme lá no norte da Índia que é contestado pelos dois países. Aliás, nesse caso ali, também pelo Paquistão. É uma região que é briga de três países ali. Enfim, não tem nenhuma chance disso crescer para se tornar um bloco mais efetivo e coisa e tal. Muito menos chance de fazer uma moeda comum que seja significativa e pior ainda, uma moeda que seja lastreada em ouro. Por quê? Porque o problema não é o ouro em si, é a confiança que o Banco Central vai manter aquele ouro ali disponível para você trocar. E por outro lado, a gente não precisa disso. Por quê? Porque a gente já está caminhando para esse caminho, já está indo para esse lado, justamente usando as criptomoedas. A grande vantagem do Bitcoin é justamente que ele fornece essa confiança sem um órgão central. Esse que é o grande problema do lastro em ouro. Não era nem o ouro em si, era justamente a questão de você confiar na entidade que gerencia essa coisa toda. E olha só, os brasileiros que investem em criptomoedas já superam os investidores da Bolsa, segundo um estudo, dizendo que o valor que tem aqui, a quantidade de pessoas que possuem criptomoedas, 34% dos investidores online possuem criptomoedas, enquanto 30% possuem ações listadas na Bolsa de Valores. Ou seja, ainda não é em valor, não sei se em valor é isso também, mas em número de pessoas as criptomoedas já estão crescendo muito rápido, o Bitcoin particularmente está crescendo muito rápido. Então, essa é a ideia. E por que esse mercado está crescendo tanto? Justamente porque você tem essa confiança. O ouro também já está se tornando obsoleto nessa situação. O ouro vai sempre precisar de uma confiança em terceiro. Ah, você pode dizer, mas eu posso ter ouro em casa, eu posso guardar ouro em casa. É, mas o ouro é terrível para você fazer negócio quando ele está na sua casa. Ele é pesado, ele é grande, você tem que cortar pedaços dele para fazer negócio, tem que carregar isso para tudo quanto é lado, sem contar a questão da segurança mesmo. Você tem que ter um cofre para guardar isso. Enfim, o ouro não é uma coisa prática para você fazer negócio, ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin também tem problemas, tem que tomar cuidado, tem que ter uma carteira no lugar, tomar cuidado com isso para não ser hackeado, não roubarem seus Bitcoins. Mas é uma coisa que é relativamente fácil de fazer e você pode negociar imediatamente, mandar Bitcoin, comprar, vender, fazer tudo de forma muito simples, direto na rede do Bitcoin. Enfim, essa é a grande questão. Não é à toa que os bancos centrais, não é à toa que os governos têm medo das criptomoedas, do Bitcoin e não têm tanto medo assim do ouro. O ouro ele já conhece, ele já sabe que não vai dar em nada. O ouro já está aí com a gente há quantos e quantos anos e os governos todos construíram em cima desse negócio, desse conceito de valor do ouro, mas hoje em dia abandonaram isso completamente e não tem medo do ouro tomar o valor das moedas nacionais. O Bitcoin sim tem esse poder. Daí a preocupação desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.